Tem padrão de elegância Ela é top essa mulher A rainha do piseiro Com sua bota no pé Ela chega diferente Vai chamando atenção Vai dançando e rebolando Arrasando o coração Ela tem padrão de elegância Ela é top essa mulher Com sua bota no pé Já vem chamando atenção A rainha do piseiro No forró é sensação Tem padrão de elegância Ela é top essa mulher A rainha do piseiro Com sua bota no pé Ela chega diferente Vai chamando atenção Vai dançando e rebolando Arrasando o coração Ela tem padrão de elegância Ela é top essa mulher Com sua bota no pé Já vem chamando atenção A rainha do piseiro No forró é sensacional Tem padrão de elegância Ela é top essa mulher A rainha do piseiro Com sua bota no pé Ela chega diferente Vai chamando atenção Vai dançando e rebolando Arrasando o coração Ela tem padrão de elegância Ela é top essa mulher Com sua bota no pé Já vem chamando atenção A rainha do piseiro No forró é sensação A rainha do piseiro No forró é sensação A rainha do piseiro No forró é sensação Moracinho, moracinho Alô, Maia Oô, oô Chamajamajô Devagarinho, ela vai pra baixo Devagarinho, ela vai pra baixo Devagarinho, ela vai pra cima Pra tomando um MD Pra subir adrenalina Devagarinho, ela vai pra baixo Devagarinho, ela vai pra cima Vai tomando um MD Pra subir adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro O caducado não tá pro vento O caducado não tá pro vento O caducado não tá pro vento Ela gemeu quando eu botei dentro O caducado não tá pro vento O caducado não tá pro vento O caducado não tá pro vento Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MD pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MD pra subir a adrenalina Ela não vê quando eu vou treinar O catucada não tá para o vento Ela gemeu quando eu vou treinar O catucada não tá para o vento Ela gemeu quando eu vou treinar O catucada não tá para o vento O catucada não tá para o vento O catucada não tá para o vento Bora essas letras É que o verão é o Zorada Cine Em nome de frigorífico bobojo Agora sim, agora sim Bora com você, vem divulgações Esse fim de semana eu vou pegar meu paridão E sair por aí pra fazer soeira Vou chamar a mulher na prazeira Até o Jão Onde eu vou curtir a noite inteira E o pinzeiro tá troando em cima E a galera vai entrar no clima Eu vou dançando forrózinho colado Tem loura e tem morena Só vai top do meu lado O pinzeiro tá troando em cima E a galera vai entrar no clima Eu vou dançando forrózinho colado Tem loura e tem morena Só vai top do meu lado Vem, 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 vem dançar Vem dançar forró à noite inteira Vem, 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 vem se balançar Essa é minha galera dozeira Vem, 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 vem dançar Vem dançar forró à noite inteira Vem, 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 vem se balançar Esse é pra galera, porra acelerar Bora xar, libera agora Bora cá de CD Canal do Bahia, bebê Bora assim, bora assim, ó Chora, meu filho Bora dançar, porra assim A malandrinha tá chegando Pra fazer aquecimento A mulher ela tá esperando Pra ela fazer aquecimento A malandrinha quer dançar E não quer nada azer com ninguém Senta de choque e luto Senta no malandro e vem Senta malandro e vai Senta malandro e vem Bora assim Senta malandro e vai Senta malandro e vem A baladinha tá chegando Pra fazer o aquecimento E a mulherada tá esperando Pra ela fazer o aquecimento A baladinha quer dançar E não quer nada a zero com ninguém Você tá de jardim uso Você tá no maladinha Vem Você tá maladinha Vem Você tá maladinha Vem Senta no carro do pai Tá maladinha Vem Você tá maladinha Vem Senta malas e vem, senta malas e vem, senta no galo do pai Essa é a nossa, bebê, meu parceiro nada estilizado E toda malhadinha essa mina é alta já No final do morro faz o homem passar mal A baixa feita balada do tipo não tem igual Sobe na carreta e dança pra geral E toda malhadinha essa mina é alta já No final do morro faz o homem passar mal A baixa feita balada do tipo não tem igual Sobe na carreta e dança pra geral Ei, novinha, delícia do papai Quanto mais é bola, mais eu quero mais Ei, novinha, desce até o chão É como na rama, na frente e no varedão Ei, novinha, delícia do papai Quanto mais é bola, mais eu quero mais Ei, novinha, desce até o chão É bola na rama, na frente E toda malhadinha essa mina é alta já No final do morro faz o homem passar mal A baixa feita balada do tipo não tem igual Sobe na carreta e dança pra geral E toda malhadinha essa mina é alta já No final do morro faz o homem passar mal A baixa feita balada do tipo não tem igual Sobe na carreta e dança pra geral Ei, novinha, delícia do papai Quanto mais é bola, mais eu quero mais Ei, novinha, desce até o chão É como na rama, na frente e no varedão Ei, novinha, delícia do papai Quanto mais é bola, mais eu quero mais Ei, novinha, desce até o chão É como na rama, na frente e no varedão Se liga aí, venha curtir, venha dançar Você vai ver que o piseiro vai até o amanhecer Dessa pegada você vai se envolver Então vem cá mexer Se liga aí, venha curtir, venha dançar Você vai ver que o piseiro vai até o amanhecer Dessa pegada você vai se envolver Então vem cá mexer É curtição, é pregação, é piração, é piseirão Em plena sexta-feira E se quiser venha curtir, venha dançar, venha mexer Não fique de bobeira É curtição, é piseirão Em plena sexta-feira E se quiser venha lançar, venha mexer Não fique de bobeira Se liga aí, venha curtir, venha dançar Você vai ver que o piseiro vai até o amanhecer Dessa pegada você vai se envolver Então vem pra mexer Se liga aí, venha curtir, venha dançar Você vai ver que o piseiro vai até o amanhecer Dessa pegada você vai se envolver Então vem pra mexer É curtição, bora sim Em plena sexta-feira E se quiser venha curtir, venha dançar, venha mexer Não fique de bobeira É curtição, é pegação, bora sim Em plena sexta-feira E se quiser venha curtir, venha dançar, venha mexer Não fique de bobeira Bora, 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 sapo Bora sim, bora sim, bora sim E se quiser venha�